Apenas sua história, senhor, de um homem que no tempo gritava Ele aqui me deu uma esmola, na porta formosa ele clamava Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém Que lhe desse uma esmola, botava uma moeda qualquer Que esse redão só tem, o homem que nasceu a doce azul Que esse redão só tem, que esse redão só tem O homem é chato, que esse derrubou os mestres do chão Que esse redão só tem, se derrubou o seu destino Se não a moeda, um favor só tem, mas Tem chegado, dois vestidos e escondido a doce azul Apenas sua história, duas vidas revestidas de poder e um sal Grita com o homem, na porta formosa Dá-me uma esmola, por favor Ele não respondeu, não tem dor e nem nada Mas não tem dor, não tem dor, não tem dor, não tem dor Você sabe o que aconteceu, você sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu, não tem dor, não tem dor Olha, olha... E olha, 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 olha E olha... Não tem focuses, não tem dor E olha, 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 olha Olha, olha, olha a 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 o a a a a a a a a